Escuta uma coisa, conta pra mãe, onde tá o papai? Onde tá o papai? Cadê o papaizinho? Cadê? Cadê o papaizinho? Chama ele pra mãe? Diz o neném que tá conversando tanto, pai. Diz o neném que tá conversando tanto hoje, pai. O que você tá fazendo? O que meu bebê tá fazendo? Olha aqui, ó. O que a mamãe achou? Olha o que a mamãe achou. Olha o que a mamãe achou. O seu brinquedinho, né? O que a mamãe achou? O brinquedinho do neném? O que você tá fazendo, neném? O que você tá fazendo, neném?